Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards e Games, dando continuidade ao nosso unboxing super especial de Yu-Gi-Oh!, especificamente do deck de heróis lendários. Sim, nós temos aqui os Nórdicos, o Hero e, se não me engano, o Phantom Knights. O Phantom Knights, Hero e Nórdicos. É isso aí. E esses decks são muito legais, tá? Esse aqui é uma aquisição muito bacana para a coleção. Começou lá naquelas caixas douradas do Yu-Gi e hoje em dia os decks que vêm nesse kit são decks bem bons. Se parar para pensar, tu consegue com três cópias ou duas cópias do mesmo deck, tu consegue fechar um deck For Fun muito divertido e muito bacana, que foi o que eu fiz. Eu peguei três cópias avulsas além desta caixa para fechar um dos decks do Hero, que é bem bacana. Além dos decks lendários, nós também vamos abrir esses deckzinhos do Speed Duel, que eu pretendo conseguir mais dois para fechar o playset bonitinho de cada um deles. Eu acho que isso aqui é bem bacana para fazer uma introdução dos caras que estão jogando o Yu-Gi-Oh! Duel Links para o Yu-Gi-Oh! tradicional. Eu não sei se é uma boa jogada da Konami, mas a ideia foi bem interessante porque são três decks em cada caixinha. Eu achei bem legal isso. Então pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus amigos, ative o sino de notificações para ficar ligado nas novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, vamos abrir essa caixinha super especial dos decks lendários, que demorou bastante para chegar aqui no Brasil. Isso aqui era para ter chegado no meio do ano passado, mas antes tarde do que nunca. Vamos abrir essa caixinha uma caixinha super especial. Tchau! 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 Tchau-techa! Prepare-se para entregar um pouco de justiça duelística com os decks de heróis lendários. Bem legal A caixinha tá muito boa Ela tá menor do que as outras, né As outras eram douradas e coloridas Mas tá bem bacana Tem esse separador aqui de divisória Bem bacana Quando tu coloca os shields Vai soltar pra fora, viu Ele não vai ficar preso aqui dentro com os shields Mas daí tem gente que pega e vira de cabeça pra baixo Assim, ó E guarda dentro da caixa assim Então tem várias formas da gente poder Guardar direitinho Esses cards desse deck super especial Então, pessoal A qualidade impressiona O valor vale muito a pena, viu Vale muito a pena Pra colecionador vale a pena Pra quem quer jogar um For Fun vale a pena Os decks são especificamente Esse aqui que é o do Hero Esse aqui que é do Norte E esse aqui que é o Phantom Knights Que é o que vale mais, tá Então agora nós vamos abrir individualmente cada um deles Tá bom, pessoal Vou dar uma ajeitadinha aqui no nosso setup E vamos começar com o Phantom Knights Depois a gente vai pros outros decks Tá bom, pessoal? Vamos lá Começando com o Phantom Knights Começando com o Phantom Knights Evidentemente eu não vou ler card a card O decklist tem nos sites aí da Konami Pra dar uma boa estudada Mas eu vou passar cada card E você pode dar uma pausinha no vídeo Pra dar uma olhadinha melhor, tá bom? Vamos lá Bom, vamos dar só uma pausinha rápida Esse card aqui, eu cheguei a pegar ele a 200 reais E hoje custa 10 pila Graças aos reprints E esse card já custou 50 reais E hoje é banido Pra tu ver como as coisas mudam Mas o bacana é tu montar um deck assim E jogar Mesmo com cards banidos Mas jogando no estilo for fun Com os decks entre si, né? Então fica meio que equilibrado Ainda assim esse deck é muito forte E aí Um adendo bem rá Muitos reprints bons Esse aqui vale a pena pegar 3 cópias iguais do mesmo deck Ao invés de comprar a caixa completa Pra tu ter esses reprints, né? Na top 1 Vale muito a pena E aí 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 Muitos cards bons Todas as traps do Phantom Knights Maravilhosas E um extra deck maravilhoso Finalizando ainda com o Dante Então esse deck sim Vale muito, muito a pena Agora nós vamos abrir o do Hero Que eu acho mais divertido Mas esse aqui é o melhor custo-benefício Segundo deck O deck do Hero Esse eu achei o mais divertido de todos Mas não é tão forte quanto o do Phantom Knights Vamos fazer o nosso unboxing E mostrar os cards, card a card E aí 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 Sim Shadow Mist Esse é um dos motivos também No qual o pessoal O pessoal está pegando esse deck Só por causa da Shadow Mist Né Vários reprints dos Destiny Heroes Né Todos em comum Né Na raridade comum O que faz cair bastante preço E tornar as coisas bem mais acessíveis Eu gostei bastante disso Recentemente eu tinha aberto Um unboxing só Um unboxing só Dos Destiny Heroes Né Só que em outra raridade Agora tem com a raridade comum Também Que fica bem bacana Assim Pra treinar Testar Fazer decks E tal É muito bacana ter a raridade comum Também Tchau Tchau Bastante spells Né Vou mudar a máscara Um Provavelmente tem o Anker Pessoal As fusões São dificílimas de ler Esses cards Por melhor que seja A tua câmera A iluminação É muito difícil de ler Tá Então nós vamos ficar devendo essa Eu vou passar um pouquinho Mais devagar Porque os monstros de fusão Eles são nessa cor roxa Aí É bem difícil de ler E de olhar direitinho Os seus efeitos Mas qualquer coisa É olhar as listas Que tem Né Na internet No próprio site da Konami Que tá resolvido o problema Dark Law O terror O terror dos decks Baseado em cemitério E o Anki Que é o terror No Duel Links Já chega na voadora Pra mim Os melhores monstros Do deck Que são esses dois Enfim de papo O resto é só a mecânica Pra jogar esses caras Aqui E ganhar a partida Gosto muito desse deck Acho muito bem Muito for fun mesmo Acho bem bacana Então agora Então agora a gente vai pro último deles Vou retirar aqui Último dos decks O deck dos nórdicos Esse aí é a invocação sincro Sinceramente é o mais fraco de todos Ah mas God of War Não sei o que Do Odin Não sei o que Realmente é muito fraco Nessa era Link Os monstros sincro Realmente perderam muita força E eu adorava os decks sincro Na verdade O pior mesmo Que aconteceu nos decks sincro Foi acho que O banimento do level eater Sabe Level eater Fazia uma mecânica muito boa Com os monstros sincro Não é nem tanto A questão Dos links E sim De ter monstros Que possam lhe permitir Recursão pro cemitério Para invocar mais monstros sincro Tem que vir alguma coisa legal Assim Um level eater Específico Só pra sincro Aí ficaria bem bacana Mas Konami é Konami Vamos para o nosso unboxing O mais legal desse aí É os nomes dos bichos Os nomes dos monstros É tudo coisa da mitologia Nórdica Tem o nome das armas Como Gagnir E Mihonir E não sei o que Mineir É bem interessante Mas em termos de jogo Mesmo Esse aqui é o pior deck Coral Dragon Raríssimo De se conseguir Tá bem difícil Agora tá aí Reprint De boas Mas já não funciona mais A mecânica sincro Então já era E aí Tchau Os monstros, né, tem consistência o deck, de certa forma tem consistência, mas eu não era o deck que eu pilotaria, tá, era o Hero ou o Phantom Knights, esse aqui eu acho meio difícil. As spells com o set do proibido, mas sinceramente alguns reprints bons ali, o buraco negro, o A-Tronade também é bacana, mas sei lá, ainda acho o Hero e o Phantom Knights melhores. Aí vem o Thor. Aí vem o Loki, aí vem o Odin, vem o Liu, o Belzelos, o Belze, esse aqui valia muito pessoal, jogava pra caramba, hoje nem tanto. E o Dragão de Restores, bem bacana. Bom, e assim nós fizemos o unboxing dos decks lendários. Eu fico com o Hero, né, mesmo sabendo que Phantom Knights é mais forte, fico com o do Hero bem mais divertido de pilotar. E bom pessoal, agora só nos resta abrir essas duas belezinhas, né pessoal. Então, já vamos abrir esses dois decks, rapidinho. Voltando pro nosso unboxing, agora nós vamos abrir essas caixinhas do Speed Doors. Vamos começar com o nosso amiguinho, Yugi. Yugi, Pegasus e Ishiza. Ishizo, Ishizo, Ishizo. E aí Sinceramente, um produto bem chinfrim, por assim dizer. Bem chinfrim mesmo. Podia ter uma qualidade melhor. Aqui vem o tapetinho de duelo, que deve ser no estilo do Eulinks. A caixinha, de novo, tem que abrir por baixo. Aquele esquema do Inmetro, colando duas vezes, vai. É bem ruim, sabe. Sinceramente. Acho que já poderíamos vender assim, ó. Só que essas coisinhas assim. E eu gostei desse esquema. Cada caixinha dessa vem com um deck. E se não me engano, tu abre pelo ladinho aqui. É, ficou bacana. E os cardzinhos ali, né, extras, né. Os promos, por assim dizer. Vamos abrir os promos. Fragmento de ganância, as maçãs douradas e sósia. E os cards são muito bonitos, pessoal. O foil e a impressão e a textura são de altíssima qualidade. Acima mesmo dos decks lendários. Poxa, essa raridade tá muito bonita mesmo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Abrimos o da Enxizo. Eu me lembro do Magic que tentou uma vez fazer uns boosters de papel. E aí sinto muito, né. Todo mundo abria o booster, tirava a rara, botava uma outra rara no lugar, fechava e colava. É, Wizards fazendo cagada. E agora a Konami também seguindo na mesma ideia. Eu sei que é mais econômico, sei lá, mais saudável, mais da natureza. Mas isso aqui permite abrir e sacanear o deck aqui dentro, tá. É bonitinho, gostei da ideia porque ele tá lacrado dentro de outra caixa. Mas vender booster em pacotinho de papel não dá. O card é totalmente diferente, pessoal. Sério. Ele parece aquelas impressões de cards piratas de Yu-Gi-Oh. Ele não tem a mesma densidade do card normal e ele não tem a mesma textura do card normal. Isso ninguém tinha falado, mas ele não é como um card normal. Se tu botar os dois juntos, né, um ali do deck dendário, por exemplo, tu vai sentir a diferença. Além disso, tem uma marca d'água ali escrito Speed Duel, né, no card. É meio difícil de olhar, mas tá ali, né. Cards de Speed Duel podem ser usados no duelo normal, mas cards normais não podem ser usados no Speed Duel. Então, vai saber porque. Tentei fazer uma gracinha, guardar de volta ali, é muito difícil, tá. Realmente a textura é totalmente diferente do card normal. Vamos pegar agora o do Pegasus aqui. E así também vai, ó. Vamos lá. E aí E aí É bem coisa de iniciante mesmo. Vamos combinar que é um deckzinho praticamente injogável. Acho que entre si, o deck da Exhizo ganha tanto do deck do Pegasus quanto do deck do Yugi ao mesmo tempo. O deck da Exhizo é bem bom, pessoal. Não é tão ruim comparado com esses daqui. E agora o nosso amigo Yugi, né? Claro, o Mago Negro, né? Vamos ver qual é que é. Vamos lá. Super estranho, né? E veio o Mago Negro com a pior arte possível. Mas é um produto divertido, sabe? Tu tem três deckzinhos pra brincar com os tuos amiguinhos. É... meh. Eu acho que seria mais bacana a Konami liberar cartas normais de Yu-Gi-Oh, né? Que possam ser usadas no formato Speed do Yugi, e não somente as do Speed do Yugi, né? Então, nós vamos agora pro último deck, tá, pessoal? Última parte do nosso unboxing super especial, o último deck. Sinceramente, esses três são melhores do que qualquer um dos outros, né? Vamos combinar. Provavelmente o da Mai deve ser o melhor, tá? Provavelmente. O do Kaiba deve ser bacaninha, mas o da Mai deve ser o melhor, porque deve ser das Amazonas. Um... Um... Mesmo esquema, o tapetinho de duelo PlayMatch Podia ser de outra qualidade E as cartinhas promos e os três decks Eu, pelo que eu percebi O Vigilância do Campeão deve ser Nível 7 ou menos Monstro, Armadilha, sei lá Deve ser do Kaiba Esse aqui deve ser do Joey E esse aqui, certamente, da Amazonas É da... Vamos começar abrindo Sabendo do... Damai Sabendo do Damai Sabendo do Damai A Arpia com a Amazônia, aquele meio termo, podia ser só a Amazônia, parece ser o melhor deck, mas vamos ver os outros. Sabe por que eu tive mais dificuldade? Porque a Konami, sem vergonha, botou mais cartas no deck do Joy, o Joy tem mais cartas que os outros, aí ficou mais cheinho, mas o pacotinho é o mesmo, sacanagem. Exatamente, é o deck que tem as fusões. Não é bom, eles pegaram assim, bem icônico do Joy, mas é ruim mesmo, eu acho que o pior é o do Pegasus, aí depois vem esse do Joy, aí o Kaiba e o Yugi estão empatados, aí vem é exiso e eu acho que o Adamaia é o melhor deck. E aí 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 É, é o que se espera do deck do Kaiba, de um modo geral, o melhor é o Damai mesmo, e assim pessoal, Ahn, esses Speed Duels é uma iniciativa bacana da Konami, mas sinceramente não deu certo. Pelo que eu estou vendo, é uma forma que eles estão fazendo para poder gerar uma experimentação. Então pessoal, o melhor mesmo, sem sombra de dúvidas, são os decks lendários. Se na tua loja local tu puderes comprar só um deckzinho lendário, ao invés de pegar o Speed Duel, pega os deckzinhos lendários. Sério, pega aqui, continua jogando o Yu-Gi-Oh tradicional. Aquele Speed Duel é divertido, mas o produto que a Konami ofereceu é um produto bem ruim. Eu gostei da textura dos cards, a textura eu gostei. O que eu digo de ruim é em termos de jogabilidade, até mesmo para um novato, eles não são decks bons, sabe? Mas eu vou trazer no canal, sim, Speed Duels, sim, usando esses decks, sim, escolhidos aleatoriamente antes de cada duelo, acho que é uma ideia bem bacana. Então tá pessoal, eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!